Eu não acredito, Manteguinha, eu não acredito. Você catou tralha do lixo de novo. O que é isso, Novem? Os cachinhos estão novinhos. Dá pra criar alguma coisa com isso? Dá pra criar barata, dá pra criar cupim, criar estresse. Joga isso fora, Manteguinha. Não sei de onde é que você tirou essa atração por tranqueira agora. Ô, 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 Kelly, minha irmãzinha do coração, eu sei por que ele tem atração por tranqueira. Ele casou contigo. Bom dia pra você também, Mani. Muito feliz que você tenha chegado nesse momento, porque me disseram que vão cortar a luz da minha central de bicos por falta de pagamento. Opa, estrope, o que é isso? Eu já te falei que a central de bico, a tua sociedade comigo, tu participa, mas tu não entra. Tá certo. Tá certo. Então, vocês dois tratem de arrumar um bico pra pagar a energia, porque a minha energia já acabou faz tempo. Eita, nossa. Vem cá, tu não casou com uma mulher, tu casou com uma angiota, pelo amor de Deus. Como é que tu aguenta? Ah, ô, 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 o casamento é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. Fala uma coisa boa do casamento, então. Ah, pô, tem aquela parte é que... É... 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 É naquela hora que... Ah, ah, ah... Mas ele não precisa estar casado. É, é, é... Não, mas tem uma coisa legal, sim, eu tenho certeza que tem. Tem coisa legal, tem coisa legal. Claro que tem, no casamento precisa abrir mão só de umas pequenas coisinhas, tipo paz, liberdade, saúde mental, dinheiro. Ah, para, Gogol, só tá falando isso aí porque a Negra Juju te deu um pé na bunda. Foi nada disso, foi nada disso, irmão. Eu e a Negra Juju, a gente tá que nem grupo de família no Apisate, entendeu? É, é. A gente tá silenciado, mas de vez em quando entra uma mensagem, isso aqui. Então vem cá, então por que tu não procura outra mulher? É, eu já tentei, mas não tive sorte não, irmão. Eu coloquei na internet assim, ó, percuro esposa. E ninguém respondeu? 73 maridos mandaram, pode ficar com a minha. Vai, Gogol, vamos, vamos, vamos. É, é, é... Vai, né, né, por aqui, por aqui, por aqui. Dalvanira, Dalvanira. Que isso, hein? Você não é rebelião de presídio, mas faz meu colchão pegar fogo, hein? E aí, tudo firme, Dalvanira? Graças a Jesus, meu instrutor de crossfit, sempre. E vocês, tudo em cima? Aqui, aqui, Dalvanira, olha só, não tem nada caído, tá? Nem dinheiro cai na nossa conta, né, irmão? Não caia. É mesmo? Passado do petrérito. Que eu vim aqui, ó, com a boa pra vocês. Esse aqui, esse aqui é o Juan, meu amigo argentino. E aí, Juan? Então, Juan tá procurando um guia turístico, entendeu? Ele quer fazer um tour pela Baixada. Olá, que tal? Ih, qual é a palavra? Tu viu o que ele mandou? Viu o que ele mandou pra você? Falou olhando o teu olho, irmão. Que deselegança, meu pai eterno. Ele tá cumprimentando vocês, homem. Não fala espanhol, não? O irmão fala português, tá? E quem não fala o português? Rapaz, olha só, depois da quinta cerveja, eu falo alemão, espanhol, russo, italiano, tudo ao mesmo tempo, meu irmão. O quê? Olha, do rolê à fossa, a mão de obra só pode ser nossa. É mesmo, ontem mesmo, ontem mesmo eu rodei pra caramba. Por la ciudad? Não, não, lá em casa, no meu quarto, parceiro. Cheguei em casa, cheio de cerveja, quando eu deitei, minha cabeça começou a rodar de um lado pro outro. Ô, Gogo, vamos direto aos patos, vamos fechar o bico, afinal de contas, a gente conhece tudo por aqui. É, tá certo. Então vamos fazer o seguinte, o argentino, a parada é o seguinte, tem que ser pagamento antecipado que o serviço especial é 300 reais. Fechado, fechado. Fechado, fechado. Pero antes, necesito sacar dinero. Ah, listo, listo. Ó, a gente vai sacar dinheiro e já já a gente tá aí. Vocês cuidam dessa cadeira aqui? Pode deixar. Por favor, o gringo, ele gosta de antiguidade, entendeu? Aí arrematou essa aqui no leilão. Ah, beleza. Linda, né? Tranquilo. Pode deixar com a gente. Deixa com a gente. Vigiário, orai. Valeu, valeu. Demora não, demora não, tá, gringo? Mas vocês são que nem carro velho, hein? Bebe pra caceta. Que isso? Ih! Aí, gringo já pegou a grana de vocês já? Gringo, la plata. Para nós, moleque. Uma, uma, opa, obrigadíssima. Essa vai pra conta de luz. Muito agradecida, viu? Nossa, você ficou tão simpática você, Kelly. O dinheiro muda as pessoas, né? Nem diga, eu acredito nisso sim. Se eu tivesse dinheiro, eu me mudava pra Paris, por exemplo. Dá licença, hein, gente? Debochada. Então, vamos ao passeio? E agora, Gogó, como é que a gente vai pro passeio sem gasolina? Ai, Zaldinha, fala pra bruaca da sua mãe que eu consegui marcar o médico das hemorroidas dela. Sim, consegui. Diga que a consulta está de pé. Está de quê? Está de quê que você falou? Está de pé. De pé? Sim. Pronto, a gente vai fazer o turismo. A pé, parceiro, você é gênio, hein? A pé? Bogô, a pé? Ué? Pobre só sabe andar a pé, porra. Tu vai botar o gringo pra ficar andando a pé junto? Ah, nova modalidade. É turismo fit. Ô, Gogó, tu sabe muito bem que eu tenho preguiça de andar, né? Meu irmão, você tem preguiça de dormir pra não ter o trabalho de acordar, ô, parceiro. Vamos fazer o turismo fit. Vambora, vem, vem. Ah, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Porque de fit já basta eu. Ei, ei, ei. Vem cá, e não vai te pagar? Como é que é isso? Tu não pagas nada? Na volta a gente paga. Vamos, 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 por favor. Vamos, 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 Jesus Cristo! Nunca pagas nada! Tá doidão? Tá! Pá! Pá! É! Mas que preservada Fez esse tal do mané Mas que preservada Fez esse tal do mané Pegaram ele de nada Gogó, Gogó, dá um tempo, por favor. Manteiguinha, só não te dou uma rasteira Que tu vai aproveitar Que tu tá no chão E tu vai tirar um cochilo Eu tô cansado, é sério Tá aparecendo até a internet Da central de bico Funcionei cinco minutos Depois para Espera um pouco O que que foi? Perdona Pero este tour Está muito malo Não está bueno Até agora não he visto Um Punto histórico Tá maluco, rapaz Por exemplo, aqui, ó Aqui, ó Aqui morou João VI E Pedro II É verdade Los imperadores de Brasil Não, aqui é a casa da Dalvaneira, parceiro A tia dela teve tanto filho Que colocava número nas crianças Para não fazer confusão Aí, por exemplo, teve o João VI O Pedro II E o Thiago V Basta! Basta! No quiero más Quiero mi dinero de vuelta Ustedes no conocen nada de la historia local De los costumbres locales De la cultura local Nada! Calma aí, senhor do Don Juan A gente vai te mostrar os costumbres todos Mas o gogó Porque pra mim já deu É, ele está exaurido Está cansado Por exemplo, aqui, parceiro Aquele rapaz está vindo ali Com roupas local Pode ver que o olhar sereno dele É um olhar de quem sabe Para onde vai E sabe de onde veio Entendeu? Tem atitude, parceiro Que isso, rapaz Como assim? Que gracinha que isso aqui é um assalto Como assim é um assalto? Se tu achar dinheiro Tu me avisa Que eu estou mais liso Que perereca de lesbo Renatí? Renatí da Neide E aí, cara Que bom, velho Também, também A gente está liso Pega o gringo É, vai no gringo Pega o gringo Passa a grana É Vai embora, bora, 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 irmão No discote, não Vou morrer Celular também Que eu sei que você tem Celular Celular Vem, vem, vem Deixa o celular Libera aí, libera Só por vocês Vou liberar ainda Dessa vez Valeu Valeu Cuidado Cuidado pra ficar apontando Essa revolva Eu não louco Você levou todo o meu dinheiro Todo o meu dinheiro E a culpa é de vocês Que isso? Ah, amigna Não queria ver o costume local Esse é o costume local Eu mostrei pra ele As pessoas não sabem O que elas querem na vida São insachisfazidos Entendeu? Pera aí, hein Cuidado que tem mais Renatinho Que por aí Tchau, 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 tchau